Mais de uma semana, aqui você é macho né, mas a gente sabe da sua fama Anda pra lá e pra cá, com essa sua calça jeans, socada no rego E ainda quer pagar de machão, monta no cavalo e sai com o rabo todo empinado Aê cowboy viado Aê Uuuuuuu Aê 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 Falta levantar o rabo E aí, cowboy viado Chapeuzinho dobrado E aqui no rodeio Cheio de querer ser pião Vivela na calça Engraxa seu sapato E paga de machão Aê, cowboy viado E aí, com a calça Quem tem o rapo Quem tem o rapo Quem tem o rapo E aí Ele senta Eu sei que senta Eu sei que senta Eu sei que senta Senta no calçado Só pra levantar o rabo Senta no calçado Só pra levantar o rabo Seita no cavalo só pra levantar o rato Seita no cavalo só pra levantar o rato Aê, cowboy viado Senta, eu sei que senta Ele senta, eu sei que senta Ele senta, eu sei que senta Ele senta, eu sei que senta Senta no cavalo só pra levantar o rato Senta no cavalo só pra levantar o rato Senta no cavalo só pra levantar o rato Senta no cavalo só pra levantar o rato